Bora lá, és capaz, tu não vais desistir Acreditar é lutar, mesmo se cair Sobreviver é querer o que a vida traz Não te deixes vencer Bora lá, és capaz, tu não vais desistir Acreditar é lutar, mesmo se cair Sobreviver é querer o que a vida traz Não te deixes vencer Já sabes tanto o que faz Já sabes tanto o que faz A escolha é tua Já tens tudo o que precisas Na gare, com força